Iniciando a gravação, algumas mais lentas. Difusora HD. E umas para finalizar. Difusora HD. 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 HD. Aqui no Estúdio Volts, é você quem manda. Você escolhe a voz. E nós gravamos pra você. Estúdio Volts. Qualidade com honestidade. WhatsApp noventa e um nove nove um sete um trinta e quatro vinte e sete. Vem gravar com a gente.